A polícia militar acabou recuperando uma motocicleta e prendendo um casal, inclusive com um simulacro, tipo pistola. Toda a ação da polícia militar aconteceu quando a guarnição realizava patrulhamento de rotina na avenida Rio Madeira e acabaram avistando o casal na motocicleta. O condutor, ao avistar a guarnição da rádio-patrulha, acabou tentando empreender fuga. A guarnição, então, realizou o acompanhamento tático, porém o condutor continuou empreendendo fuga. Minutos depois, o mesmo acabou perdendo o controle da motocicleta e acabou caindo. Mesmo caindo, ele acabou empreendendo a sua fuga a pé. A mulher acabou ficando no local onde a motocicleta ficou caída. Os outros dois policiais conseguiram ir até o suspeito, que foi identificado como Alex, o vulgo baleado, e mesmo alterado, os dois policiais tiveram que usar o uso da força moderada e também o gás de pimenta e também o uso da algemas. Estava bem alterado o Alex. No retorno ao lugar onde a mulher estava, os policiais acabaram fazendo uma varredura e acabaram localizando, portanto, o simulacro, tipo pistola. Ambos acabaram recebendo voz de prisão e conduzidos até aqui ao NISP. A Renata, que foi identificada dessa forma, já é uma velha conhecida no meio policial, inclusive com a alcunha, a vulga Claudinha da Boca. Já o Alex, como eu falei, é conhecido aí como o baleado. Todos bem conhecidos no meio policial acabaram sendo apresentados à autoridade aqui de plantão. As demais são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.